Segundo informações do site TV Foco, recentemente o ex-namorado de Marília Mendonça, Murilo Ruff, usou as redes sociais para falar da saudade que sente da rainha da sofrência e sobre o mix de sentimento que tem após os shows. Para quem não sabe, Murilo Ruff e Marília Mendonça tiveram um relacionamento entre idas e vindas de dois anos juntos, e juntos também tiveram um filho chamado Léo, de dois anos de idade. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.